Você que você tá me vendo todo dia, todo dia é um caso de roubo, de assalto, leva a moto, leva o carro, leva o caminhão, leva a catrepila, tão roubando tudo. Tão levando tudo. Aí, Nico, me diz aí, qual a certeza que a gente tem que você tá em casa me vendo agora, que você vai ter que sair do trabalho e sua motinha tá lá? Me diz aí. Auto Position, rastreamento na Paraíba, o povo na TV já sabe, tem nome, é Auto Position. Ó, aplicativo desenvolvido pela própria empresa, homologado pela Anatel, ou seja, diversas funções, ali você tem no seu carro, que eu sei. Eu tenho na pombinha lá que eu coloquei, eu sei a quilometragem, eu sei de tudo, se alguém ligar ela, eu sei. Ligar o carro dela, ia aparecer. Se alguém ligar a sua moto, você vai receber uma mensagem na hora, seu carro ligou. Aí você vai, só eu não, aí você... Você tá no trabalho? Parou a moto, onde é que você parou? Você que trabalha com delivery, você que trabalha com entrega, você que trabalha com Uber, pop, taxista, roda com van escolar, você tem seu carro, que é o ganha-pão de casa, não demole não. É isso aí. Agora, ó, tem uma plataforma que você bloqueia o combustível, o carro para, lhe dá localização, Auto Position, já manda, já vai lá com a polícia, tudo. Equipe pronta, especializada pra fazer o atendimento. Agora me diga aí, Nick, é caro? Diga o preço. Meu amigo, R$ 59,90, mas pra quem tá aqui assistindo a gente... Tenha calma, que eu vou chegar lá. Vamos lá, R$ 59,90 é a mensalidade. R$ 59,90. Tudo isso que a gente tá te oferecendo? Zero custo da instalação. Se você ligar agora, 0800-761-1955, agora, esse número é o WhatsApp, vou mandar uma mensagem. As 20 primeiras pessoas que entrar em contato agora, não vai pagar pelo equipamento, não vai pagar pela mão de obra, a instalação. Zero custo. Não é R$ 59,90, já tá bom, já dá pra dar o preço de uma pizza por mês, pra você ter segurança, não é isso? Vai pagar só R$ 9,90 no primeiro, as 20 primeiras. As 20 primeiras pessoas que ligaram. Vai estar instalada agora por R$ 9,90, então aproveita, é R$ 20, manda um zap aí. 0800-761-1955. Segurança, tranquilidade, tranquilidade não tem preço. Rastreamento na parada, tem nome, auto-position, tranquilidade não tem preço, tem nome? Ó, as 20 primeiras pessoas, 0800-761-1955, não vai pagar R$ 59,90, no primeiro vai pagar R$ 9,90, não paga instalação, não paga o equipamento, é tudo agora. 0800-761-1955. Falei da auto... Auto-position. Tá, amanhã quando você vier, traga um... Traga um chagolatinho. Traga outro. Ó, deixa eu trazer um assunto que tá repercutindo aqui...